É um exemplo de vida, é um modelo para nós. É um profeta, é um guia, com um amor apaixonado pela igreja. Não se conforma com o mundo presente. Ele é guiado por Deus. Um mestre, um regente. Um ser para nós é um modelo, um santo. É aquele que mostra o verdadeiro caminho. É um pai. Bem, afinal de contas, quem é ele? Salve Maria, caríssimos seguidores e Heraltos Sem Segredos. Acho que teve uma coisa que eu nunca contei para nenhum de nossos seguidores. Sabe o que é? É que desde quando nós iniciamos nossos primeiros vídeos de Heraltos Sem Segredos, junto com o Padre Pedro Braga, nós dois tínhamos um sonho, que espero que em breve ele se faça realidade. E hoje eu começo o vídeo revelando esse segredo. Nós dois queríamos fazer um vídeo que talvez tivesse como título, algo nessa linha, sim. Não mexa com quem vai querer. Ou então, sim, tem muitos ditados populares que eles expressam verdades muito profundas. Por exemplo, o outro. Não cutuque a onça com vara curta. Mas, assim, pessoalmente, o meu preferido não é nenhum desses dois. O meu preferido é o seguinte. Não puxe o bigode do leal. Bem, caríssimos seguidores de Heraltos Sem Segredos, o nosso vídeo começa com essas palavras. Porque, para bom entendedor, meia palavra basta. Aliás, acho que você se lembra por que nós abrimos esse nosso canal e por que começamos a fazer esses vídeos. Um objetivo muito simples. Mostrar quem somos nós. O que nós fazemos, a vida interna da nossa instituição, tudo o que fazemos, o que as pessoas não conhecem. Eu entendo que muita gente não conheça com profundidade a doutrina católica. Mas, se não sabe, não critique. Estude, pergunte, tire suas dúvidas antes de criticar. Mas querer nos acusar de fanatismo religioso, de culto exagerado, só por termos amor, veneração e praticar a doutrina católica, nos acusar disto é assinar um recibo de ignorância teológica. Tome, por exemplo, Santo Inácio de Loyola com os primeiros jesuítas. Você sabia que enquanto Santo Inácio era vivo, carne e osso, os primeiros jesuítas rezavam a Santo Inácio diretamente pedindo as virtudes e os dons que o Espírito Santo havia colocado na alma de Santo Inácio. Então eles pediam, por exemplo, dai-me, senhor, a obediência do meu pai Inácio. Bela oração, né? Culto exagerado? Não. Conhecimento teológico, doutrina católica, praticada na perfeição. Caríssimos seguidores, heraldos sem segredos, uma coisa é muito importante. Falta de conhecimento às vezes não pode ser o mal, mas o juízo temerário e a calúnia sempre serão o mal. Portanto, aqui vai um conselho para quem critica. Antes de criticar, estude, pergunte e tire suas dúvidas. Por quê? Quem fala o que quer escuta o que não quer. Quando nos encontramos com uma pessoa sábia, erudita, imediatamente surge uma pergunta. Nossa, onde que ele estudou? Da onde ele tem tanto conhecimento? Quem foi seu mestre? Ou então, por exemplo, quando nos encontramos com um jovem, gentil, educado, probo, imediatamente outra pergunta surge. Quem foram seus pais? Quem lhe deu tão boa educação? Assim também acontece com o religioso, com o membro de uma sociedade de vida apostólica ou com qualquer um que tenha um pai espiritual. Imediatamente vemos nele o reflexo de seu pai. Agora, isto seria uma lavagem cerebral? Se a sua resposta foi sim, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Você também foi objeto de uma lavagem cerebral. E pior, você pode estar fazendo o mesmo com o seu filho. Porque, como diz o ditado, tal pai, tal filho. Todo discípulo é um reflexo de seu mestre, assim como todo filho é um reflexo de seu pai. Não existe árvore boa que produza maus frutos. E nem frutos maus podem sair de árvores boas. Aliás, falando em frutos, há quem diga que congregações religiosas, sociedades de vida apostólica, instituições que são fechadas em si mesmas não produzem frutos. Dando a entender que mosteiros de clausura, ordens contemplativas não produzem frutos, quem pensa assim é preciso ter uma visão menos burocrática a respeito da igreja, né? Santa Teresinha do Menino Jesus morrendo num convento de clausura fez muito pela igreja. O fundador é também um pai. Essas palavras não são minhas, mas fazem parte da doutrina comum entre os teólogos. Caríssimos seguidores de Heratos em Segredos, vamos aproveitar o vídeo de hoje e aprender um pouco mais a respeito de nosso fundador, Mons. João. Vejam só o seguinte. O fundador possui uma paternidade espiritual, um espírito, um modo de ser, de agir, de evangelizar, de santificar, que não é apenas um modelo, mas o fundador é capaz de transmitir a seus filhos, dando-lhes uma estrutura jurídica diferente da hierarquia, porém, que deve ser acolhida pelos homens da igreja, reconhecendo nele e na sua obra a mão de Deus. e é bem por isso também que o apóstolo São Paulo, o apóstolo das gentes, podia ser considerado um fundador. Ele fundou inúmeras comunidades e aos coríntios ele escrevia assim, Ainda que tivesses dez mil educadores, tem-lhes um só pai, pois fui eu que vos gerei em Jesus Cristo. Certamente, se São Paulo vivesse nos nossos dias, seria objeto de muitas críticas, de calúnias e difamações. Mas, o fundador é apenas um pai? Caríssimos seguidores e heraldos sem segredos, eu vou ler três pontinhos para que você seja especialista na doutrina a respeito do fundador. Veja só. Um, o fundador é uma pessoa suscitada pelo Espírito Santo para revigorar ou rejuvenescer a sua igreja. Dois, ele é um homem carismático que não está em oposição à igreja hierarquicamente estruturada. Porém, o mais das vezes, diríamos quase sempre, sai de outras fileiras, habitualmente do laicato, como Bento, Francisco, Inácio e tantos outros. Três, presta bem atenção, falta apenas mais um, corresponde à hierarquia reconhecer a ação do Espírito Santo e o carisma do fundador. Nesse momento, quero saudar o Mons. João Clá, fundador dos Arautos, que continua com a sua vida de santidade e oração a sustentar esta grande organização da igreja, glória da igreja, os Arautos. O carisma dos Arautos está já expresso no próprio nome, Arautos do Evangelho, proclamadores, que proclamam o Evangelho em voz alta, com convicção, mas esse anúncio do Evangelho, no caso dos Arautos, tem, vamos dizer, um pouco menor significativo. Evangelizar através da beleza. Através da beleza da liturgia, do escultivo. Da beleza da música, sobretudo, do canto gregoriano, evangelizam também através da beleza dos seus templos. Não são templos ricos, mas templos belos. Mas eu diria que os Arautos dos Evangelhos evangelizam, sobretudo, através da beleza da santidade. Os Arautos do Evangelho cuidam da santidade com muito carinho e a santidade é bela. A beleza de Deus é, antes de tudo, a sua santidade. infinitamente afastada de todo o mal, de todo o pecado. Então, através da santidade de vida, dessa beleza, que os Arautos evangelizam. Por isso mesmo, é um patrimônio dos Arautos que a igreja deve zerar com muito cuidado e que também deve amar. Muito obrigado pela atenção. As instituições religiosas, as sociedades de vida apostólica, as associações de fiéis, enfim, não devem se adaptar à moda, mas antes, elas devem ajudar nas necessidades do nosso tempo e socorrer a alma dos fiéis. Quantas vezes na história vimos fundadores que foram atacados, perseguidos e caluniados. Um exemplo desses é São José de Calaçãs, fundador das escolas pias, os Escolápios. Ele, nada mais, nada menos, foi atacado por membros da instituição que ele fundou. Por ex-membros também foi caluniado e até por autoridades eclesiásticas que deveriam apoiá-lo. Mas, a obra de São José de Calaçãs era uma obra divina, não humana. Seus perseguidores morreram e tiveram que se apresentar diante de Deus. A obra de São José vingou até os nossos dias. A calúnia passou, bem como seus detratores também. E a obra da Santa Igreja vinga e permanece até os nossos dias. Mas, São José de Calaçãs não foi o único. como ele. Há, por exemplo, São João Bosco, São Felipe Neri e muitos outros que foram caluniados, perseguidos por aqueles que deveriam apoiá-los. A história sempre se repete. Sempre se repete. Já imaginou diante de Deus ser responsável por tentar destruir uma obra que é divina? Uma instituição sem a qual muitas almas se perderiam por não encontrarem o socorro espiritual de que necessitam? É melhor nem pensar nisso, não é? Como já dizia o estadista, o escritor e até cientista Goethe, os homens tendem a ridicularizar tudo aquilo que não compreendem, especialmente o bem e o belo. Mas, acho que o estadista alemão não saberia a que extremos os homens do nosso tempo poderiam chegar. Citando um dos papas que teve grande realce no século XX, Paulo VI, na sua exhortação apostólica Evangelio Testificatio sobre a renovação da vida religiosa segundo as diretrizes do Conselho Vaticano II, o Papa diz o seguinte, Desta forma, insiste o concílio e justamente na obrigação dos religiosos e religiosas na obrigação dos religiosos e religiosas de serem fiéis ao espírito de seus fundadores, às suas intenções evangélicas e ao exemplo de sua santidade. Deixo por fim um conselho que não é meu. Está na Sagrada Escritura nos Atos dos Apóstolos e esse conselho é de Gamaliel. Os apóstolos haviam sido presos após pregarem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, Gamaliel, que era mestre da lei, disse Não vos preocupeis com esses homens, porque se essa iniciativa é de origem humana, ela será destruída. Mas, se ela é divina, cuidado para não estar combatendo contra Deus. Enfim, você que nos assiste e que nos acompanha já há anos, você que gosta deste nosso hábito, da nossa maneira de fazer apostolado, da instituição da Cavalaria de Maria, desses jovens missionários que andam pelas ruas do nosso Brasil pregando a verdadeira fé católica, batendo de casa em casa, levando a imagem de Nossa Senhora. E este é um dos nossos trabalhos de missionários, de apóstolos de Nossa Senhora que temos que pregar a doutrina católica, fazer o bem às almas, custe o que custar, doa o que doer, seja o sacrifício que nós temos que fazer para espalhar a semente da fé por este nosso Brasil e pelo mundo inteiro. Caríssimos seguidores de Heraldos Sem Segredos, tudo isso que vocês já acompanham há anos faz parte do nosso carisma. Mas o carisma não é assim. Um pega daqui, outro pega aquilo que achou mais interessante, outro dá uma opinião. Não. O carisma é dado por Deus a um homem. E que homem foi este? O nosso fundador, Monsenhor João Escobinho Amílio Cladias. Ele é o receptáculo desse carisma. Ele, como dizem os teólogos, é o Monte Sinai no qual Deus entrega o carisma da fundação. Deus, através dos fundadores, quer abrir para a sua igreja uma nova forma de seguir a Jesus Cristo. Para encerrar esse vídeo, recordamos as palavras de sua eminência reverendíssima o cardeal Franco Rodet, prefeito emérito da congregação para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica quando entregou a Monsenhor João Clá, em nome de sua santidade, o Papa Bento XVI, a medalha Proeclesia et Pontifice. Caríssimo Monsenhor, no momento de vos entregar a condecoração com a qual o Santo Padre quis premiar vossos méritos, vem minha mente as palavras de São Bernardo no início do seu tratado de laude nove militiem. Faz algum tempo que se difunde a notícia de que um novo gênero de cavaleria apareceu no mundo. São Bernardo e o Santo Padre e o Santo Padre e o Santo Padre neste empreendimento nascido em vosso nobre coração, não podemos deixar de ver uma graça particular dada à Igreja, um ato da divina providência em vista das necessidades do mundo de hoje. O ideal que propondes àqueles que são vossos é de seguir a Cristo no grande movimento dos heraldos do Evangelho com radicalismo evangélico, combatendo-se em trégua, como diz São Bernardo, uma dupla batalha, seja contra a carne e o sangue, seja contra os espíritos malignos do mundo invisível. Obrigado, Monsenhor, por vosso nobre empenho. Obrigado por vossa santa audácia. Obrigado por vosso amor apaixonado pela Igreja. Obrigado pelo esplêndido exemplo de vossa vida. Vos sois da estirpe dos heróis e dos santos. amored e dos . Amored nobre nobre Amém. Amém.